Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta sexta-feira. Divulgadas as notas do Enem, seleção para cursos em universidades federais começa na próxima segunda. Governo expulsa 541 servidores públicos federais por práticas de corrupção em 2015. 2,5 milhões de pequenos produtores recebem financiamento do Pronaf para plantar e aumentar a renda. Mulheres têm crédito especial. E ainda, cuidados na hora de comprar e usar repelentes e outras orientações da Anvisa para evitar picadas e prevenir doenças como a dengue e o zika vírus. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!